Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí ó Com vocês gostando aí, dá seu like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e se inscreva lá no canal, entendeu? Vai dar uma moral aí, daqui mais uma vez aí mostrando o serviço que eu comecei a fazer ontem com a Retro Não terminei porque não tinha como, aí a vovozona veio trabalhar hoje aqui, trouxemos a vovozona Eu irei fazer a retirada dessa lama todinha aqui ó, que é lama, entendeu? E irei tá jogando esse material melhor, seco, eu vou passar a esteira da máquina ali, entendeu? Eu vou dar continuação aí ao serviço, conforme for desenvolvendo, vou mostrando pra vocês como que tá ficando, valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí com mais uma parte do vídeo aí, um abraço hein Fala aí galera, dando continuidade ao vídeo aí, fazendo serviço com a vovozona né, com a FH200 aí Eu joguei a lama que estava aqui embaixo ó, que se encontrava aqui embaixo Tudo aqui pra cima, fiz um buraco ali grande e enterrei Peguei o material bom, joguei pra baixo Penteei com a ponta do dente, tô vindo trazendo um nível com a cabeça das estacas Ali é uma estaca, aqui é outra, aqui na frente é outra, entendeu? Pra cá é outra Aí depois eu vou selar com a esteira, entendeu? Aí essa parte aqui vai ficar pronta, eu vou partir pro outro lado Mas com a Retro, pra definir esse serviço não dava, entendeu? Por isso que foi acertado pra escavadeira vir pra cá, porque ela desenvolve muito mais do que a Retro Eu ia gastar 2, 3 dias com a Retro fazendo um servicinho de meio dia da escavadeira Entendeu? Valeu galera, daqui a pouco eu volto aí com o serviço finalizado Um abraço Fala aí galera Pra mostrar aí o término do vídeo Fiz aqui taludado o material, acumulei aqui o material Fiz primeiramente a retirada da lama Botei pra cima, material bom eu desci Fiz um buraco lá em cima, né? E a lama eu estoquei lá pra cima Depois eu cobri com esse material aí, entendeu? Só pra fazer um talude Aqui tá terminado O lado de cá, entendeu? Vai tá a escavadeira aqui, ó Tá tudo selado o chão Aí aqui Uma subidinha ali, ó Que aqui não é pra mexer Que agora, daqui a pouco A máquina de fazer o estacarraiz Ela vai Vai furar um ali Pra amanhã eu terminar aquele pedaço ali Mas essa parte aqui já tá entregue Entendeu? Deixa pra vocês aqui, ó A parte de cá também, ó Beleza, entendeu? Se vocês gostaram do vídeo aí, ó Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá o sininho E as notificações Que isso aí é sempre bom pra ajudar, entendeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli E aí E aí